Avô Alfredo Maia, o município de Bobanaro, o rachnei daudão, ela ia suco Becora, aldeia Motauulun, posto administrativo Cristo Rei, município Dili. O dambotnabe resulta inundação e a timor-leste, liuliu capital Dili, estraga a população sira e a parte Becora Motauulun. Inclui avô Alfredo Maia, nhe relafatin, no uma ruanulurese nem selu. Avô Alfredo, lá com nhe uma no rai tomac, tamba mota a lori tia. A situação nhe halou avô Alfredo, nhe morris, sai dificil. O ajudo nebe simu, husi igreza, avô Alfredo, hari ifali uma kikoan ida, atubele hama honan. Amehele, hana, patin, mungu, pato, pida beletane. Awe leitane, diu, pésirin, sere, 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 nebe, lê, sere, talim, ba, kaito, tenei, awe, tenei, fai, pui. Amehele, hana, sago, chameh, pui. Tereza, nasun, amehele, mongu, ameh, ameh, ameh. Tereza, ameh, 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 atu, keb, ameh, atu, ... ... ... ... ... ... ... Eu não me lembro. Todos os meus amigos, infelos a vida, Os fr greens, os grãos e os ramentos. Eu tenho medo de fazer um desastro, eles vão nos dançar oui. Por uma pessoa me deu, a gente disse que a gente ganhou de um homem. Os irmãos veio, eu tenho um estado, Eu estava com um estarei e estava com o meu filho. Ele estava com um filho e eles estavam com um filho de lá. Ele estava com um filho de lá em duas vezes e ele estava com um quarto. Antes de não ter negocio, ele tornou um negócio para o indonesianismo para que o mundo pudesse de sustentar. Mãe, depois de um ano de timor, a gente tem que ter uma mudança, mas que a gente tem que ter uma mudança. Mas, quando a gente tem quase que uma inundação, a gente tem que ter uma mudança. A gente tem que ter uma mudança, mas a gente tem que ter uma mudança. o avô Alfredo já falou uma, a medida de três vezes três, o que se calou no Aú. Mas que condição, o avô Alfredo já tem. Nós sentimos seguros e nos sentimos, e também nos sentimos no serviço. Nós temos que fazer uma boa maldade no Aú. E nós temos que fazer uma boa maldade, e nós já temos que fazer uma boa maldade no Búl, e nós temos que me sentimos na terra. Então, o castido foi a wayar. Fazemos que te desculpa. Nós temos que vivermos uma maldade, nós estamos crescendo na vida, e nós estamos crescendo na vida. Mas isso é muito bom. Mas isso é muito bom. A gente não tem que fazer isso. Alfredo Hateten, agora, quando ele disse que ele era um veterano, ele teve paciência e ele disse que ele era um homem e ele disse que ele era um maluco para o máximo. Agora, quando ele disse que ele disse que ele disse O que é que eu moro? Obrigado, professor. que não se tornou, mas ainda não se tornou, mas ainda não se tornou. Não é uma pessoa que não tem risco, mas não tem risco. Depende da minha necessidade. A gente não tem risco, mas não tem risco. A gente não tem risco. A gente não tem risco, mas não tem risco. Mas que não é problema para a vítima será o cremato. E o problema será o que está acontecendo, mas o risco é a insegurança. Também será o que está acontecendo agora, e o que está acontecendo agora é a inundação. Ato responde para o problema, ministro de Administração Estatal, secretário de Estado de Proteção Civil no Meio Ambiente. Turhalo Gela Serviço, Rody, responde. O decreto interministerial número 1, 2019, que não vai discutir com a unidade de gestão do risco de desastres. E o desastre da turma, e o que acontece, o governo discutiu no gabinete do vice-primeiro-ministro MPO, para discutir medidas que é mais sustentável, não se integrar. Portanto, ainda tem que preparar uma condição de debate, não tem a habitação. Então, agora, a habitação é muito rápido. Também o governo discutiu para medidas que são ideais para evacuar provisoriamente, mas não tem que ser. A gente tem que ser relativo em transitorio, não tem que ser, não tem que ser. Não temos que ser relativo em que agora o risco, ou seja, para o governo ver motivos, se não é que ele vai ter relativo em que é definitivo, se não é que ele vai ter risco. E está falando na mediação, agora o governo prepara para medidas que são ideais, para, portanto, preparar condições de emergência, responder à emergência. Não temos que preparar o risco de transitorio, e não temos que preparar o risco de realiza a siro, realiza a siro para fazer isso. A gente tem que ser relativo em que as famílias são ideais, e não tem que ser relativo em que as famílias são ideais, mas o número não muda não aumenta o tempo para o tempo. Mas que lei número sanulores em todo o barra rihunrua sanulores em hito, loron lima fulanzuño, con a barra e no propriedade definiona, a área se renebebele utiliza hodihari e helafatin, problema ne continua para beber, liu-liu e hedili. A gente tem que ser relativo em que as famílias são ideais, de que as famílias estão sendo desigualdados, mas nunca será a siro e não há os homens, ou mesmo que as famílias são ideais. Certeza é a realidade, a gente está só estourando agora, se não acontece, não é um vida, não é um vida, não é um vida, se não acontece, como é um vida, se não acontece, mas a gente tem que falar, a gente tem que falar com risco, a gente tem que falar com risco, mas a gente tem que falar, mas agora a gente tem que falar com risco, a gente tem que falar. Regra-se, a lei número 1-2003, a lei número 19, Não é uma questão de lei ambiental, não é uma questão de proteção civil, ou seja, protege, ou seja, bando, estrangeira deve ter a sua fatalidade de risco. Essa é uma situação e uma situação nisso é muito fácil. Mas você vai repetir uma resposta. Nesse lugar em superação as pessoas e as pessoas devem ser afiliados. Então mesmo quando você pensa em indigenização, nessa compensação, O que é que é que o Estado está fazendo para a utilidade pública, para o trabalho de uma compensação, é claro. Mas agora há desastres, desastres, não há facilidade da compensação, a compensação é claro. Primeiro, o nome é que o nome é que o nome é que tem licença, segundo, o nome é é que o nome é o estado que está conhecendo e inscrevação, é claro isso, não é fácil Primeiro, detectar vídeos como ele. O nome é o nome é que ele possa fazer o nome, é ministro de R했습니다 Como esse ministro degeei em outras pessoas dizem, então é o ministro de respeito O trabalho está no conhecido como COMMERTA, não é? Anybody já stripsi abroca? É o ministro deめ kendal. וא�иссista a apresentação de vice-relição para criar coordenadores Avo Alfredo seia-cruz para a decisão do governo para que o governo tenha mudado para fazer o selo. Mas agora, o governo tem que fazer o trabalho para que o governo tenha sido realizado. Equipa Cobertura, GMN